Botafogo analisa a situação de Lucas Piazon com cautela, mas pretende prorrogar contrato, diz TV. Lucas Piazon vem ganhando espaço neste começo de temporada 2023 no Botafogo. O Meia tem contrato com o clube até junho, emprestado ao Braga. De acordo com o programa Globo Esporte da TV Globo, nesta quarta-feira, a diretoria alvinegra analisa a situação com cautela, mas pretende prolongar o vínculo do jogador por mais tempo. O Botafogo tem opção de comprá-lo junto ao Braga por 1,2 milhão de euros, cerca de 6,7 milhões de reais na cotação atual. Segundo o site Transfermark, o Meia tem contrato com o clube português até junho de 2025, o que poderia ajudar caso o glorioso tente prorrogar o empréstimo. Botafogo vai estrear na Copa do Brasil 2023 contra o Sergipe e jogará em casa se avançar a segunda fase. Veja chaveamento. O Botafogo vai enfrentar o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil 2023, em jogo único fora de casa em Aracaju, e com a vantagem de jogar pelo empate após sorteio realizado pela CBF nesta quarta-feira. O jogo acontecerá entre os dias 21 e 23 de fevereiro e 28 de fevereiro e 2 de março. O sorteio também indicou o cruzamento da segunda fase. Passando pelo Sergipe, o glorioso vai enfrentar o vencedor de Atlético contra a Brasiliense. Nesta etapa, o Fogão vai atuar dentro de casa, sem vantagem de empate, se o jogo terminar empatado, a vaga será definida nos pênaltis. A CBF divulgará em breve a tabela com datas, horários e a transmissão das partidas. A premiação para o Botafogo pela participação na primeira fase é de 1,4 milhão de reais. Em caso de classificação, o clube leva mais 1,7 milhão de reais. Caso seja campeão, a premiação total será de 91,8 milhões de reais. Botafogo se fecha e trabalha em sigilo por reforços na primeira janela de 2023. Não podemos errar. Atrás de reforços para o restante da temporada 2023, o Botafogo trabalha em sigilo e não comenta mais especulações. A informação é do jornalista Matheus Medeiros, do canal do Medeiros, nesta terça-feira, no Twitter. Segundo ele, há diversos jogadores oferecidos, mas o clube analisa com cautela aos nomes. Não podemos errar foi a frase recebida por uma fonte. O Botafogo adotou como estratégia este ano aguardar o fechamento da janela de transferências europeia no fim de janeiro, para intensificar a busca por contratações. A diretoria alvinegra tem a janela nacional aberta até 4 de abril para trazer reforços. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.